Eu vou mudar de Sorocaba Eu vou mudar de Sorocaba Só por casa dos aviões Aqui me querem fazer de bobo E eu também não sou de ferro pra sofrer em gratidão Aqui me querem fazer de bobo E eu também não sou de ferro pra sofrer em gratidão Eu sou que nem as andorinhas Quando pega fazer verão Eu sou que nem as andorinhas Quando pega fazer verão Ai de pegar capim no ar Se vai voando serenado Se deixar cair no chão Ai de pegar capim no ar Se vai voando serenado Se deixar cair no chão Todas morena me perguntam Oi que chora coração Todas morena me perguntam Oi que chora coração E deu esse baque de negrosa Me dançaram no meu peito Que virou em ruidão E deu esse baque de negrosa Me dançaram no meu peito Que virou em ruidão Eu vou montar 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 em ruidão Foi lá que eu vi o meu vizinho Fiquei triste aborrecido Não sei como não morri Foi lá que eu vi o meu vizinho Fiquei triste aborrecido Não sei como não morri Quando eu passar em ruidão Eu vou montar uma carabina Quando eu passar em ruidão Eu vou montar uma carabina Eu pego na minha morena Meu passarador meu grande Vou com ela pra gente Eu pego na minha morena Meu passarador meu grande Vou com ela pra gente